A máfia envolvendo empresas de ônibus em São Paulo começou a aparecer em março de 2020, após a morte de Adalto Soares Jorge, ex-diretor da Transunião. Ele foi levado por Devanil Souza, conhecido como Sapo, para uma padaria e foi morto assim que chegou no estacionamento do local. O homem que atira em Adalto é Jair Ramos de Freitas, vulgo Cachorrão. Após cometer o crime, Cachorrão virou diretor da empresa de ônibus. Depois, Sapo e Cachorrão foram presos, mas já estão soltos. Sapo seria motorista do vereador Senival Moura, investigado por envolvimento no crime. De acordo com a polícia, Adalto seria testa de ferro de Senival e teria sido morto por não fazer o repasse dos lucros da Transunião aos membros do PCC. José Luiz da Atena conversou com o diretor do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes, sobre o vereador que em fevereiro deste ano foi reeleito presidente da Comissão de Trânsito e Transporte de São Paulo com ampla margem de cinco votos. Na época, nós pedimos o mandado de busca para a casa dele e a prisão dele. A prisão dele não foi definida pela justiça, foi só a busca. Foi feita a busca e aí foram apreendidos telefones, alguns objetos com os outros envolvidos. Da Atena também conversou com o diretor do DEIC sobre o motorista de Senival, que seria gestor de várias creches da Prefeitura de São Paulo. O diretor do DEIC falou que um novo pedido de prisão para Senival, Cachorrão e Sapo depende de relatórios de investigação e andamento. O deputado delegado Palumbo também se pronunciou sobre como o PCC vem tomando conta dos serviços públicos do Estado. O PCC está em todos os lugares, em todos os lugares. Eles têm dinheiro, eles bancam campanha, eles fazem prefeito, fazem vereadores. E a gente não pode se acovardar diante da corrupção. Da Atena, essa semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo liberou a inauguração do primeiro transporte hidroviário da cidade, que vai operar na represa Billings, o Aquático SP. A decisão se deu após solicitação da SP Trans. Só que a empresa que seria a responsável pela operação é alvo de investigação do Ministério Público. A Transvolve, que atua na zona sul de São Paulo, está entre as empresas investigadas pelo Ministério Público por ligação com o PCC. Três dirigentes dela foram presos na operação Fim da Linha. Entre eles, o dono Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora. Diante da situação, a Prefeitura de São Paulo informou que vai assumir o transporte hidroviário e adotar as devidas medidas para iniciar.